Segunda concorrência, bota o capacete que lá vai pedrada E a xia terereca É no baile da cabana que as menina tá relax Dóis aperta a bala usada, que as piranha se enlouquece O bonde vem com a pegada, que as novinha não se esquece Não se esquece, senta no colo do pai, que o pai é chefe É 100% pros cria, o cê tá com o ibocat Vê na vinha que a hora é essa Vê na vinha que a hora é essa Segunda se não escorregue, costa na pica abaixando xereca Trava gostoso abaixando xereca, gruta por cima abaixando xereca O segura se não escorregue, costa na pica abaixando xereca O segura se não escorrega Vai, o segura se não escorregue Segunda concorrência, bota o capacete que lá vai pedrada É no baile da cabana que as menina tá relax Dois apertam a balançada, que as piranha se enlouquece O bonde vem com a pegada, que as novinha não se esquece Não se esquece, senta no colo do pai, que o pai é chefe Cê tá no colo do pai, que o pai é chefe Cê tá no colo do pai, que o pai é chefe É 100% pros cria, o cê tá com o ibocat É 100% pros cria, o cê tá com o ibocat Vê na vinha que a hora é essa O segura se não escorregue, costa na pica abaixando xereca O segura se não escorrega O segura se não escorrega Vai, segura-se e não escorrega Tchau, tchau